Alguns venceram e outros perderam tudo. Alguns eram gigantes e outros os derrotaram. Muitos viram milagres e outros destruição. Alguns não eram ninguém, mas foram escolhidos. Em um livro, cada um deles faz parte de grandes histórias. Onde está na Bíblia? No livro de Neemias, Crônicas e Esdras. Quem ele é? Copelho do Rei. Deus o escolheu como líder para reconstruir as muralhas de Jerusalém. Pontos fortes. Grande líder, digno de confiança, guerreiro de oração, Disposto, compassivo, com convicção, perseverante. Fraquezas. A dúvida, o medo. Inimigo. Sambalat, Tobias, Gessem. Aliado. Deus. O Rei Ataxerxes. Esdras. O que aprendemos com ele? Neemias foi um homem simples que se propôs a ser um guerreiro de oração. Sempre disposto a fazer a vontade de Deus. Ele nunca duvidou da sua fé e confiança em Deus. Resultado. Vencedor. Ponha tudo à prova, mas guarde o que é bom e rejeite tudo o que é mal. O que o personagem de hoje te ensinou de bom? Refenda sobre isso e coloque prática. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilha. Inscreva-se para mais vídeos do Supergirl. Inscreva-se para mais vídeos do Supergirl.